Hello pessoas! Então, mais uma vez no canal Sem Maquiagem Agora já tá virando costume, né? Estamos íntimas aqui É... Eu gravei um vídeo mostrando minha maquiagem de ano novo Se vocês não viram Tá aqui o link aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo Pra vocês E eu falei, eu comentei que eu queria gravar um vídeo Mostrando como eu faço minha pele E vocês pediram muito pra eu gravar esse vídeo Vocês falaram que eu queria ver Como é que eu preparava minha pele Base, pó, corretivo Então tá aí, vou gravar o vídeo pra vocês De como eu preparo minha pele Vamos lá Primeiro, eu uso o corretivo Yellow da Mary Kay Gente, esse corretivo aqui não falta pra mim Porque ele é o único que consegue tirar minhas olheiras Já tenho dois dele, estão cheios Já gastei uns 10 Então ele é maravilhoso E agora dá pra ver Eu tô cheia de espinha Ai meu Deus Então, ele tira todas as espinhas Mas ele é maravilhoso, gente Esse corretivo Olha, Mary Kay Se quiser me patrocinar Estamos aí Tá? Então, eu coloco Esse corretivo é bom Porque ele rende muito Só coloco um pinguinho assim, ó No meu dedo E espalho aqui na parte da olheira Chega mais pra frente Nas olheiras Agora eu passo onde tem espinha Pronto Agora Eu não espalho ele com pincel, não Eu dou batidinhas assim Porque ele fixa melhor Ele Rende mais assim Pronto Depois de espalhar bem Adeus olheiras, né? Aí agora eu uso minhas duas bases Que é a da Mary Kay E a da Natura Essa daqui é bege 5 E a da Natura Eu não sei meu número, gente Vou procurar E vou deixar aqui Na descrição Então eu uso essas duas E misturo Relaxe Que o canal Não vai virar um canal de maquiagem Não vou perder o foco do canal Que é o humor Mas É sempre bom A gente diferenciar Mudar um pouco Mas o canal Não vai perder o foco, tá? Eu acho que eu nem vou gravar Mais vídeos de maquiagem Depois desse Eu acho que é só esse mesmo Da pele E o outro Que foi da maquiagem No Que vocês pediram mesmo E acho que eu nem vou gravar Mais vídeos de make Então fiquem tranquilos Que o foco do canal Não vai mudar Misturo E eu espalho assim Colocando um pontinho Em cada parte do rosto Se é certo Se é errado Não sei Mas o Resultado que dá pra mim Eu gosto E é o que eu sempre uso Que eu saio assim Então É isso aí Ah, nem mostrei O pincel que eu uso É esse daqui, ó De base mesmo Da Mary Kay Pronto Agora Depois da base Eu uso Esse corretivo aqui Da Natura Aquarela Tá? Que é um tom Mais claro Do que a minha pele Que eu sou bem cismada Com as minhas olheiras Lembrando Eu não sou nenhuma profissional Tá? Eu só tô passando O que eu uso mesmo No meu dia a dia E é isso aí Então se você é profissional Você entende muito de maquiagem Eu espalho assim, ó Fazendo o formato De um triângulo E aí eu uso Essa esponjinha aqui, ó Que vem no pó mesmo Eu faço assim E Só bato assim, ó Pra espalhar Pronto E depois De fazer a base Corretivo Base corretivo Eu uso o meu pó da Natura Que eu já mostrei pra vocês No outro vídeo, né Que eu uso esse pó Há muito tempo já E eu adoro E eu uso com esse pincel de blush Mesmo Fofinho Porque eu gosto de camada leve Do pó E é isso E depois de passar o pó O que é que eu uso? E aí eu uso esse bronzer Golden Cooper Da Mary Kay Olha como ele é Só pego um pouquinho assim E Passo Aqui, ó Aí eu passei o bronzer Fica assim Só pra dar uma sombrinha mesmo Porque eu tiro a sombra do rosto, né E agora eu venho com o meu blush Da Mary Kay Que é um blush rosinha Que eu gosto bastante E ele tem um pouquinho de brilho, ó Eu só passo aqui na maçã do rosto mesmo Então é isso A preparação da minha pele é só essa Bem básica Sem rímel Sem nada mesmo Só pra dar uma carinha de saúde Tirar aquelas olheiras e a espinha Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Dê like aí no vídeo Beijo